Pessoal, vamos falar sobre a grande mancha de plástico do Pacífico e uma descoberta curiosa feita por alguns biólogos, que na verdade está se formando toda uma nova comunidade de animais marinhos nessas manchas de plástico. Essa notícia foi sugerida por Bruno Fernandes, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não é uma visão bonita para nós humanos, realmente uma quantidade de plástico enorme que você vê no oceano, são na verdade várias manchas desse tipo que você tem em vários locais, quer ver? Tem uma imagem aqui que eu acho que é muito bacana, o que eles pesquisaram foi essa grande mancha de lixo do Pacífico, tem uma mancha do Pacífico Ocidental também, que é outra grande, e tem no Atlântico também, tem várias manchas desse tipo, por quê? Tipicamente, os dejetos plásticos vão sendo carregados pelas correntes do oceano, e acabam se unindo, um gruda no outro, e coisa e tal, e acaba formando essas grandes manchas, grandes ilhas, é uma ilha flutuante, não é uma ilha fixa, evidentemente, mas é uma grande ilha flutuante que acaba andando junta no oceano, e tem várias delas por aí, são enormes realmente, e sempre se viu isso como uma coisa altamente negativa, olha só como o homem está poluindo o mar e coisa e tal, aquele negócio todo, aqui no Rio de Janeiro é proibido canudinho plástico por conta disso, é proibido sacola de supermercado, é uma idiotice completa, vamos falar sobre isso, esse é o nosso ponto libertário fundamental mais adiante, mas deixa eu falar primeiro da reportagem aqui, né? Então isso aqui, realmente, pra ser humano é muito feio isso daqui, nessa imagem aqui, e não tenha dúvida, tem lado ruim, tem animais que ficam presos no plástico, tartarugas, golfinhos e coisa e tal, muitos animais ficam presos, outros morrem, por exemplo, aqui é um pelicano que comeu os plásticosinho porque achava bonitinho, acabou morrendo porque encheu de plástico, né? E coisa e tal. Bom, então, não estou dizendo que seja uma coisa positiva, 100% positiva, o meu ponto aqui é o seguinte, é que no final das contas, meu amigo, a natureza é isso mesmo, ela existe justamente pra superar mudanças, não existe esse negócio de natureza estática, a natureza é dinâmica, ela muda com o tempo mesmo, né? E o que eles descobriram agora? Que essas grandes ilhas de plástico estão dando origem a toda uma nova comunidade de peixes, porque se você parar pra pensar, você tem a vida marinha, na verdade, ela é dividida em algumas zonas específicas, você tem a vida marinha costeira, que são os corais próximos dos continentes, é um lugar relativamente raso, o coral tem que ficar num lugar que ainda pega a luz do sol, então, tipicamente, é em região costeira, próximo do continente, aí, a partir disso, você tem animais que vivem mais no fundo do mar, em lugares mais abissais, né? Grande lula, não sei o que lá, tem uns peixes lá especializados na zona, mas existe um grande vazio, na verdade, no meio do caminho, porque, na verdade, não tem muita coisa ali, né? Não tem como um animal se proteger, não tem como uma pequena espécie se proteger ali, então, as pequenas espécies não vão pra lá, como as pequenas espécies não vão, não tem comida para as espécies médias comerem, e por aí vai, né? A cadeia alimentar acaba sendo interrompida, então, a verdade é que existem grandes partes do mar que são meio desérticas, assim, em termos de vida, não tem nada vivo ali, tem muita água, lógico, mas não tem muita coisa viva. E o que está acontecendo com essas grandes manchas de plástico é que, justamente, muitos animais da costa, né, animais tipicamente costeiros, como o cananguejo e coisa e tal, alguns corais e coisa e tal, começaram a se fixar nessas manchas de plástico, porque atende a necessidade deles, eles estão relativamente perto da superfície, então, eles conseguem pegar a luz do sol, e daí começa a criar um pequeno ecossistema ali, porque ali tem onde o peixinho pequenininho se esconder, ali dentro do copinho de plástico que você jogou no lixo, então, ou seja, você começa a ter ali todo um ecossistema formando naquilo ali. Isso não é estranho, não, tá? Tem muitos lugares, por exemplo, as plataformas de petróleo da Petrobras, o pessoal tem vários estudos disso, mostrando que as plataformas criaram todo um ecossistema ali na região, justamente porque você cria um obstáculo, você cria uma estrutura ali, numa região que normalmente não tem nada, é só areia e água. Da mesma forma, não é incomum o pessoal afundar navios ou coisas assim, para dois motivos tipicamente, né? Geralmente é, primeiro, para mergulhador, poder mergulhar ali, porque realmente é delicioso você mergulhar, ficar passeando dentro dos navios debaixo d'água, é uma experiência muito legal, eu já fiz isso em alguns lugares aqui no Brasil, Ilha Grande tem, como é que é o nome daquele grande, o de Ilha Grande não foi de propósito não, foi um navio que afundou mesmo, pinguino, navio pinguino, na Ilha Grande, foi um navio que realmente afundou ali, e é muito bacana, muito divertido, e o que acontece com esses navios é justamente que cria toda uma vida marinha ali, um monte de coral, um monte de peixe, um monte de coisa, por quê? Porque tem, primeiro tem o ativo físico, ele tem um obstáculo físico, que permite o pequeno peixinho sobreviver, num mar aberto, ele não tem como fugir de um predador, ele acaba não indo para lá, e também tem, bem ou mal, tem minerais, ferro, enfim, tem um monte de coisa ali que não é lá grande alimento, mas é mais alimento do que areia e água, então, no final das contas, você começa a ter isso, e o que eles estão percebendo é justamente que formou-se toda uma grande quantidade desses peixes e coisa e tal, e você sabe, já tem bactérias que, já identificaram bactérias que consomem o plástico, você lembra? Aquele pessoal que falava, não, que o plástico dura 500 anos na natureza, sem se decompor e coisa e tal, pois é, já descobriram que, cara, seleção natural é uma força muito poderosa, aquela bactéria que descobriu uma maneira de comer o plásticozinho ali, meu amigo, se dá bem pra caramba, começa a ter comida à vontade, começa a se multiplicar, e cada vez mais que ela multiplica e com mutações ela consegue digerir com mais eficácia o plástico, cada vez mais ela vai nesse sentido, e já tem hoje em dia bactérias que conseguem fazer isso naturalmente, surgiram na natureza, não foi feito geneticamente pelo homem não, o cara foi lá e descobriu, olha só, estavam consumindo plástico. A tendência é justamente essa, ou seja, eu não estou dizendo que esse negócio de lixo plástico não seja um problema, é um problema sim, eu acho que o erro é a forma como estão tentando resolver esse problema através de medidas estatais totalmente inefetivas, porque, por exemplo, essa questão de não usar canudinho, não usar copo plástico, não usar sacola, a verdade é a seguinte, 85% do lixo que está no mar é de barco pesqueiro, não é plástico usado por pessoas dentro da cidade, esse plástico usado por pessoas. afora um desavisado ou outro que joga plástico na praia, e realmente eu acho que é sacanagem jogar plástico na praia, mas quem toma isso num bar ou num restaurante tipicamente vai pro lixo, vai pro aterro sanitário e não vai nunca chegar no mar aquilo ali, não tem como aquilo ali causar poluição no mar, né? Ao contrário, aí ficam botando aqueles canudinhos de papelão que não serve pra porra nenhuma aquilo ali, que nossa senhora, coisa horrível. Enfim, é só pra encher o saco do pessoal mesmo, não tem nenhum ganho de vantagem real para a natureza, é só pro fiscal poder ganhar dinheiro, sabe como é que é fiscal, mais uma regra absurda que ele vai correr atrás ali pra tentar tirar dinheiro do comerciante. E no final das contas, repara, a natureza, meu amigo, a natureza dá seu jeito, cara. Aí você fala, poxa, mas e os passarinhos que morrem, coisa e tal? Eu tenho um problema muito sério com isso daqui, porque eu não tenho dúvida que morrem passarinhos comendo plástico. Eu não tenho dúvida nenhuma que morrem tartarugas com a cabeça na coisa de cerveja, ou coisa e tal. Isso acontece, é verdade. Agora, meu amigo, isso é realmente, será que isso é realmente relevante? Ou seja, isso tá entre as principais causas de morte desses animais? Porque a verdade é que a natureza é cruel pra caramba, entendeu? Tem um monte de forma de você morrer. Essa forma de morrer aqui, eu acho que é porque, cara, rapidinho, se realmente as aves que tiverem curiosidade pra comer, gostarem de comer pedacinho de plástico, morrem com isso, o que você vai ter realmente é que rapidamente a seleção natural vai dar um jeito de privilegiar as aves que não gostam de comer coisinhas brilhosas de plástico. Por motivos óbvios, elas vão sobreviver e vão poder ter filhos, né? Da mesma forma, tartarugas e coisas... Eu sei que é cruel, eu sei que vai ter tartaruga morrendo, é muito chato isso daqui, esse tipo de coisa é uma coisa que dói no coração da gente, porque você vê que o animal não tem defesa contra aquilo, mas veja, ele não tem defesa contra aquilo porque até aqui você não tinha esse tipo de problema. Agora que tem, a seleção natural vai rapidamente agir pra resolver esse problema. As espécies vão ficar mais inteligentes pra resolver esse tipo de coisa sozinha. E isso é o que vai fazer a diferença, porque o pessoal ficar... Tem uns canais aí, olha só, eu não tô criticando não, eu entendo o cara querer correr atrás da foca pra cortar a linha, coisa e tal, eu teria essa vontade também se eu visse essa situação, eu entendo isso. Mas achar que isso vai fazer uma diferença no longo prazo é ilusão, não vai. Isso daí, você salvou um ali e amanhã ela já enfiou... Se aquela foca gosta de enfiar a cabeça nesse lugar de lixo, ela vai enfiar de novo e pronto, não vai ter jeito. Esse tipo de coisa não é a solução. é a solução, meu amigo, a natureza é isso daí mesmo. A grande parada dessa história toda é justamente essa situação que você tá vendo. O que é um lixo? O que pra gente é feio? Isso aqui é feio. Mas isso não quer dizer que seja feio pros animais, os animais estão se amarrando na parada aqui. Tá todo mundo virando animal de plástico. Pronto, olha só. Tá aprendendo a usar o plástico pra sobreviver. Tá criando todo um novo ecossistema na natureza. O ser humano tá extinguindo um monte de animais por aí? Eu não duvido. Tá criando outros. Olha que beleza. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.